Aos 33 minutos, Iacuinta fez um belo gol e abriu o placar para Juventus. Na segunda etapa, o zagueiro Simone Loria empatou para Roma, 1x1. Iacuinta, de cabeça, voltou a colocar os visitantes na frente, sexto gol dele no campeonato. Após escanteio, o sueco Melberg também usou a cabeça para ampliar, 3x1. E o checo Netbet, que anunciou a aposentadoria ao final da temporada, fechou o placar com um golaço. Goleada no Estádio Olímpico, Roma 1, Juventus 4.